Hashtag contatinho, sim, o nosso primeiro contato ainda somente estático com o novo Honda HR-V, o New HR-V, como a Honda está chamando por aqui, Made in e Tirapina, sim, a fábrica aqui no interior de São Paulo, que ficou muitos anos fechada, agora está bombando com o New City e também com o New HR-V. Preço, potência desse cara aqui, ainda não sabemos, esse aqui é o HR-V Touring, top de linha, com motor turbo flex, que lá fora tem 175 cavalos, espere algo, talvez mais de 180 no etanol, mas quem chega primeiro são as versões aspiradas com o mesmo motor de 126 cavalos do City, essas chegam em agosto. Preço das aspiradas em agosto, preço das turbinadas em outubro, quando elas chegarem. Vários diferenciais aqui dessa nova geração e algumas coisas aqui que já vou mostrar para vocês, para vocês não se confundirem e aprenderem a distinguir as versões turbo das aspiradas. A frente é completamente diferente, a grade e a parte inferior aqui do para-choque das turbo é mais malvadona, é mais agressiva, tem até um easter eggzinho, olha só, uma espécie de eletrocardiograma aqui, mostrando que a versão turbo vai fazer o seu coração bater mais forte. Lá fora o HR-V está bombando, aqui no Brasil ele tem algumas peculiaridades da versão nacional que a gente pode mostrar aqui atrás. Primeiro, não tem teto solar, lembra quando o HR-V Touring da geração anterior surgiu, era um grande diferencial? Por enquanto ainda não teremos para o Brasil lá fora somente teto de vidro. O HR-V é um carro muito importante para a Honda no Brasil, um carro que meio que criou esse desejo pelo SUV compacto, o SUV compacto como sonho da classe média brasileira, surgiu ali em 2015 com o HR-V e o Renegade surgindo ao mesmo tempo, ambos se alternaram na liderança desse segmento por bastante tempo, mas falando ainda de diferenças, lá fora o HR-V tem um assento aqui que desliza para frente e para trás, aqui no Brasil os mesmíssimos Magic Seats, aqui os mesmíssimos que o Fit trazia, agora o City e o City Hat trazem. Vocês estão vendo aqui que a gente tem um visual coupé bastante esportivo, inclusive vou falar para vocês, esse carro não fotografa tão bem, ele é mais bonito, mais impressionante ao vivo, um feeling mais premium, assim, linhas limpas, bastante horizontal, o carro tem um visual bastante esportivo, principalmente aqui na traseira, onde a versão Touring tem essa barrona de LED, todas tem na verdade, mas aqui na versão Touring o acabamento é fumê, e a gente tem aqui, uou, o porta-malas elétrico na versão de topo, 354 litros sim, são 40 litros a menos do que na geração anterior, porque nessa vida tudo não terás, né? Visual coupé mais esportivo, mais agressivo, perdeu um pouquinho de espaço no porta-malas, mas com os Magic Seats aí você continua tendo bastante funcionalidade. Um outro feature bastante interessante, é que a gente está aqui atrás, é isso aqui, você tem um fechamento com um delay do porta-malas, você pode apertar aqui, e aí digamos que eu peguei aqui a minha carga, saí, ele fecha sozinho, acho que talvez eu teria que estar com a chave, mas enfim, tem esse feature aí. Interior foi um dos grandes diferenciais do HR-V quando ele chegou lá em 2015, e agora continua sendo, né? Ele traz uma sofisticação aqui de materiais, de design, de construção, acima da média, principalmente quando a gente pensa no segmento de SUVs compactos. A gente ainda não sabe preço desse cara, mas a gente estima que as versões aspiradas vão começar ali na faixa de 140, e as versões turbo de topo como essa Touring aqui vão namorar a faixa de 190 mil reais, ou seja, o HR-V se posiciona de um jeito que ele precisa concorrer, tanto com SUVs compactos, a turma ali de Renegade, para citar os líderes do segmento, como a turma de SUVs médios, o Compass. Então o interior precisa estar pronto, digamos assim, para enfrentar um segmento acima. E aí a Honda entrega com esse acabamento aqui bastante refinado em matéria de materiais, interior de couro claro, está disponível em algumas versões conforme a coloração externa, esse aqui é um branco topazio, olha só que nome bonitão. E aí tem algumas coisas de refinamento interessante, por exemplo, olha só que legal isso aqui, uma opção de você ter o ar por difusão aqui, a saída de ar saindo daqui e jogando o ar para as janelas, para formar uma espécie aí de cortina de ar. No fim das contas, a maior superfície que troca calor, seja temperatura quente no dia quente, seja temperatura fria no dia frio, a maior troca acontece nos vidros, então se você jogar o ar para o vidro, você consegue mitigar isso bastante. O multimídia, um pouco polêmico, não é um dos itens em que a Honda e a Toyota, as botadores japonesas, por motivos que eu não sei muito bem, não costumam brilhar muito aqui, tem até uma carinha meio de aftermarket, mas o importante é que tem o espelhamento para o seu Android Auto, para o seu Apple CarPlay, sem fio. Todas as versões, e isso é uma das coisas que vai, talvez, complicar um pouquinho a vida do HR-V no mercado brasileiro, todas as versões vêm muito completas, por exemplo, o botão aqui de partida, opa, está disponível em todas e a gente está em um ambiente fechado, então eu vou desligar aqui, colocando de volta na posição acessórios. A telona de TFT aqui nas versões de topo, nas versões de entrada tem uma tela de TFT menor, mas coisas como botão de partida e principalmente as assistências de condução Honda Sensing, que foram um dos grandes diferenciais aí na chegada do New City, o Honda Sensing, um pacote bastante orgânico, bastante gostoso de usar, eu não sou um grande fã de assistências de condução, mas as do Honda Sensing estão entre as melhores do mercado brasileiro, então todas as versões do HR-V vão ter esse tipo de equipamento e isso, no fim das contas, vai encarecer sim o preço de entrada. Vamos dar uma olhadinha ali, debaixo do capô. Vocês reparam aqui, faróis full LED também de série em todas as versões, mas outra coisa que vai contribuir aí para esse ticket de entrada que eu estou estimando na casa de R$ 140 mil, na Touring, evidentemente, full LED e até com acabamentozinho cromado aqui no faixo principal. Debaixo do capô, motor 1.5 Turbo Flex, números ainda não divulgados aqui no Brasil, lá na gringa ele tem 175 cavalos, 24 quilos de torque, imagino que no etanol ele vai render um pouquinho mais, talvez faixa de 180 cavalos, mas em resumo, saiba que se você quiser bastante performance, alguma pegada mais esportiva no HR-V, você vai precisar ir sim para as versões Turbo, Advance e Touring, as versões aspiradas EX e EXL são as primeiras que chegam ao mercado, vão ter os mesmos 126 cavalos do seat aspirado, e aí um probleminha né, peso a mais, é um carro que nas versões aspiradas tem lá fora 1260 quilos, é um peso interessante para um SUV compacto barra quase médio, mas vai fazer o 1.5 aspirado de 126 cavalos sofrer um pouquinho, afinal estamos falando de 10 quilos por cavalo. O que a Honda oferece em contrapartida é o melhor consumo né, ciclo misto acima de 13 por litro utilizando a gasolina e acima de 9 por litro utilizando o etanol, são os melhores números do segmento segundo a marca. Agora, questões de 1 milhão de dólares, ou melhor, de 150 a 200 mil reais, o HR-V vai conseguir encarar esse segmento numa nova realidade né, quando o HR-V surgiu lá em 2015 ele estava nadando de braçada, ele estava sozinho, hoje em dia o segmento de SUVs compactos é o mais competitivo, não só do mercado brasileiro, como também do mercado mundial. Eu acho que tem dois fatores aí que podem trazer um pouquinho de complicação para a Honda, primeiro esse ticket de entrada bastante alto, já que as versões são muito equipadas desde a base, e aí quando você pensa um carro 1.5 aspirado de 126 cavalos, partindo dessa faixa aí que eu estou estimando em 140 mil, por mais que seja muito bem equipado, vai ser um certo desafio fazer esse carro vender em volume. E quando você fala das versões de topo, muito bem equipadas, com uma performance interessante nessa faixa aí de 180, 190 mil, aí o tamanho do HR-V pode ser um desafio, afinal estamos falando de um carro que tem 4 metros e 30 de comprimento na faixa de 4 metros e 30, que é bastante menos do que um Compass, por exemplo. Mas aí a Honda tem uma carta na manga chamada ZR-V, e nada mais é que o HR-V nos Estados Unidos, sim, o HR-V cindiu aí a sua árvore genealógica, e nessa nova geração ele existe em dois modelos, o mais compacto para mercados globais, mercado europeu, mercado asiático, até o mercado latino-americano, que é este HR-V aqui, e lá nos Estados Unidos existe um HR-V maiorzinho, mais gordinho, que vai chegar aqui no Brasil como ZR-V, e aí sim esse cara vai bater de frente na faixa de cento e muitos mil a duzentos e meios mil com caras como o Jeep Compass. Eu acho uma estratégia bastante acertada da Honda no Brasil e confesso que estou sim bastante ansioso para acelerar esse cara aqui, principalmente as versões turbo a partir de outubro e em agosto vamos conhecer de perto na pista as versões aspiradas do HR-V. Então, por hora, é isso que temos um contatinho estático aqui para conhecer esse carro que vai ser muito importante para a Honda no Brasil, lembrando que a Honda hoje fabrica dois modelos aqui, o City e agora o novo HR-V lá em Itirapina, depois a gente vai ter carros como o Civic, o New Civic chegando, somente importados, então precisa vender em volume esse cara aqui para manter o negócio da Honda no Brasil sadio. E aí, concordam, discordam, acham que o HR-V vai conseguir ser competitivo nesse pega-pra-capar que é o segmento de SUVs compactos, médios, premium no mercado brasileiro na atualidade? Eu acho que sim, acho que a marca Honda ainda pesa bastante quando a gente pensa no tipo de consumidor desse carro aqui. Então, deixa o like, deixa nos comentários aí a sua opinião, se inscreve no canal, isso ajuda a gente demais e como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço! Obrigado!